A verdadeira paio é trans africana A verdadeira é paio é trans africana A verdadeira baiana é a matriarca A menina, o homem, o deus, a mulher Bumf, drama, chinglé Bumf, drama, chinglé A verdadeira baiana, a verdadeira baiana A verdadeira baiana, a verdadeira baiana A verdadeira baiana não marcou samba Com a cocaína da vinheta de TV Sabe fazê-lo, mas segue atrás do mais belo O Tri-Electric Kit só não se vê Bumf, drama, chinglé Bumf, drama, chinglé A verdadeira baiana, a verdadeira baiana é A verdadeira baiana, a verdadeira baiana é A verdadeira baiana transmuta o mundo Com seu jantado de ceticismo e fé Não é asiática, ela é suplacocitana É verdadeira e falsa pública Bumf, drama, chinglé Bumf, drama, chinglé A verdadeira baiana, a verdadeira baiana 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 A CIDADE NO BRASIL